Bem vindos ao canal, aqui é o Rogério, continuando com mais um vídeo da série Shadow of the Tomb Raider, se inscreve, deixa seu like e vamos lá! E aí Não, 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 não. Não tenho espaço suficiente para isso. Esse documento espanhol relata uma das muitas histórias de Eldorado, o... ...e não tem espaço para os que não conseguem. Não tem espaço para o que não conseguem. Eu não tenho espaço para o que não conseguem. Tchau, tchau. 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 Rakan! O que é isso? Sectários, aguardando a vinda de sua divindade. Quando as catástrofes vierem, Kukulkan deverá ser sacrificado para alimentar o sol. Senão, o mundo morrerá. Sacrificaram o Deus? O sacrifício é o meu dever. Mas esse líder da seita tomará meu lugar e tentará se tornar um deus. Ele acredita que pode recriar o mundo e viver num paraíso à sua maneira. Recriar o mundo? O que? Eu já ouvi essas palavras antes. Ali está ele! Eu conheço ele. É o Dr. Dominguez. Testemunhem! O instrumento de nossa união e salvação! Logo, nossos sonhos de paz e segurança serão realizados! Eles o chamam de Kukulkan. Mas seu nome verdadeiro é Amaru. Ele nasceu aqui. Mas foi criado... E enganado... Por forasteiros. O povo acredita nele. Mas você não? Meu falecido marido, Sairi, era irmão dele. Eles não concordavam sobre o futuro de Pai Titi. Quando Sairi morreu, Amaru se devotou à seita. Vocês viram a tempestade? Preocupam-se com coisas piores por vir. Garanto que Pai Titi... Perseverará... Em harmonia pra sempre! Eu conheço bem. Se Amaru for bem sucedido... Os de nós que discordarem jamais verão este paraíso. Os rebeldes serão descartados. Não se eles não encontrarem a caixa. Sim. Nossa melhor chance é encontrá-la primeiro. Talvez Amaru ainda consiga enxergar amor... E razão. Morte aos forasteiros! A retribuição virá! Hakan! Basta! Devemos atacar enquanto a serpente está ao alcance. A justiça virá a seu tempo. Não sacrifique a rebelião por mero impulso. Atsli, faça um reconhecimento. Nos vemos à beira da montanha. Último aviso. Vá. Siga a Atsli. Suas roupas não te ocultarão por muito tempo. Eu trarei a caixa. Eu prometo. Foram advertidos a manter a paz. Só estava dando um passeio agradável com meu filho? A Maru está perdendo a paciência. Isso não se repetirá. Jona, pode falar? Posso. Eu e o Chu estamos no acampamento. Está tudo bem. Domingues está aqui. É o líder da seita de Kukukan. É contra isso que os rebeldes de Nuratu estão lutando. O quê? Ele está aqui há anos. A trindade controla Paititi. Nossa. Vou até o olho da serpente. Temos que pegar a caixa antes do próximo cataclismo. Vamos lá. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?